Olá pessoal, tudo beleza? Giovanni aqui da Jungo Design Móveis e Decoração Tem bastante novidade vindo por aí Pessoal, vem um jogo de mesa, coisa mais linda com cadeiras com braço Vindo a eletrostática Para dar um pouquinho de spoiler para vocês aí do outro lado Dá uma olhada nas imagens aí de como está ficando esse lindo conjunto de mesa Na cor preta, com esse lindo sofá também na cor preta Imagine só no dia da entrega, na casa do cliente, esses móveis como vão ficar top E também essa outra lindíssima mesa com dois pratos giratórios Vai um vidro aí por cima Isso aí foi apenas uma foto para a gente estar mandando para o cliente Para ele estar vendo como está ficando pedido dele E também essas lindas cadeiras E também um lindíssimo jogo de sofá em hélio Onde vai ser uma parte do sofá com dois metros e oitenta De um lado do lado esquerdo E a outra parte do lado direito com dois metros e noventa E também uma lindíssima champanheira Bem prático aí no dia a dia em reunião com a família Pois ela tem um balde ali de alumínio onde você coloca o gelo ali dentro E bem útil Além da decoração e conforto Para servir bebida ali em entretenimento com os amigos Então é isso aí pessoal Continuem nos acompanhando Vocês estão dando apenas um spoiler E depois vocês vão ver esses móveis tudo pronto Já entregue Fica a coisa mais linda Fiquem ligados aqui na Junta Junco Design Móveis e Decoração Nos acompanhando através dos vídeos do Youtube Facebook, Instagram E acompanhando também nosso site Onde vocês vão estar vendo aí diariamente Os fabricados da nossa equipe aqui Junco Design Móveis e Decoração Você pode ver que as estrelas estão alinhando Mas eu sei que é mais do tempo E aí